Confusão no aeroporto JK, voos atrasados e até cancelados para São Paulo, Rio de Janeiro, deixaram passageiros irritados. No início da manhã era grande o movimento no aeroporto, principalmente no embarque. Em algumas companhias, filas grandes. A informação que eu tive é de que está tudo no horário, mas pela fila eu duvido muito. Teve gente que não conseguiu embarcar ontem à noite e voltou hoje cedo. A previsão ontem era para viajar às 9 horas, acabou a previsão para 10 para 1 e agora a gente remarcou para ver se consegue viajar hoje ainda. A gente tem que esperar, fica na expectativa de viajar, tem que remarcar voo, voo cancelado, voo atrasado. Traz toda a programação que a gente já tem realmente. É bem desgastante. Na noite dessa segunda-feira, teve gente dormindo pelos bancos. Muita espera, muita indignação. Porque as pessoas têm seus compromissos, as pessoas são sérias e não podem ser prejudicadas. A reclamação era por causa dos atrasos de voos de uma mesma companhia aérea para o Rio de Janeiro e São Paulo. Maria de Fátima chegou a conseguir outro voo, mas a alegria dela durou pouco. Agora eu vim ver o voo cancelado novamente. Os passageiros reclamaram de falta de informação. Eles têm que pelo menos dar um prognóstico de horário. Olha, vai ter, não vai ter, vocês vão para um hotel ou não. Da companhia aérea, ninguém quis falar. Não vou dar entrevista, não está autorizado. O nosso é lá fora. Sem perspectiva de embarcar, Jairo decidiu ir embora com os três filhos. Caso meus pais é aqui, vou tentar ver se eu ligo para o meu pai, ver se ele vem me buscar, né? Que ninguém está resolvendo nada aqui, né? Pelo jeito, né? É.